E aí E aí E aí A frente para trás E aí Só olho em Bora desmontar meu jovem Bora desmontar hein Vamos desmontar isso aqui para colocar lá hein Vai ficar chique Só olho O cubo lá vai usar o meu O campano vai usar o meu Só o freio O freio que vai Pegar aqui ó Só o freio meu jovem É só o freio aí Bola que bora começar a desmontar esse hoje Vamos arrepiar aqui ó O cubo não vai usar Vai usar só isso aqui só Sapatinho Só isso aqui só que eu vou usar O freio vai ficar outro naipe hein Vai ficar chique hein E é isso aí galera ó Vou usar isso aqui ó Sapatinho Freio completinho Vou usar tudo isso aqui ó Vou usar tudo isso aqui meu jovem Aqui põe a cuica Aqui põe a cuica Aqui é o S Positiva Vou usar isso aqui só Só isso aqui que eu vou usar O resto vai ser tudo meu lá Campana, cuba, é tudo meu Vai usar só isso aqui só Ó Completinho Completinho meu jovem Trocar a lona Só chegar Se a lona tivesse firme Eu ia deixar isso aqui mesmo Tá solta A loninha solta Ó Completinho meu jovem Com tudo Tudo mais um pouco hein Só chegar lá e colocar no fordão agora Só chegar lá e colocar hein Completinho ó É Meteu um diesel aqui ó Meteu um diesel aqui ó Meteu um diesel aqui meu jovem Vai ficar chique hein Sai toda essa sujeira Né Berm85 Tudo mais Bem E Busse Com Com A B Agora Chupa Chupa o pão, galera. Chupa o pão, hein? É igual que tuchica. Tuchica... Se respirar isso aí, ó. Agora mete a vape, meu jovem. Mete a vape aí, ó. Arrancar o suropão e a sujeira. E que começam os trabalhos, galera? Vamos começar a montar aqui agora? Começar a montar aqui, ó. O meu aqui é quatro furos. Um, dois, três, quatro grosso. Certo? E quatro finos. Um, dois, três, quatro. Positiva. Mas esse aqui não vai usar por causa da móvel. Esse aqui é diferente. Vai ficar em vão. Vai usar só quatro furos grossos e três finos. Positiva. Um lado já tá colocado, galera. Ó, ficou chique, hein? Tá colocado já um lado, hein? Só terminando a instalação. Bora pro outro lado agora, hein? Foi fácil. Não é difícil não, viu? Agora vamos colocar do lado de cá, galera. Você vê assim parece que é pesado, mas não é pesado não, galera. Não é pesado não, viu? Simples, fácil colocar, hein? Ah, ah. Ó. Só achar as posições do parafuso aqui e cor de taca, meu jovem. Chique, ó. É, galera. Terminamos aqui, ó. Colocadinho. Colocadinho, prontinho. Agora bora colocar o cubo, galera. Bora colocar o cubo aqui. Essa onda aqui tá novinha. Essa onda tá nova, mas tá chacoendo muito, ó. Aproveitar já arrancar os patinhos aqui e já trocar as onas também. E assim vai, galera. De passo a passo nós vai... A gente vai indo aí, né? Nunca fiz isso, né? Como eu falei aí, nunca fiz isso e primeira vez que tô mexendo com isso. No meu sanção aqui, o sanção vai ficar chique. E tô arrepiando aqui, galera. Arrepiando. A cara é corar sem experiência, sem saber como é que faz, mas... Tamo aqui arrepiando. De passo a passo vai ficando bom, galera. De passo a passo vai ficando bom. Aguardem mais aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha como freia. É assim que freia, meu jovem, hein? Não depende de burrinho aqui, não, ó. Aí virou o S. Quando o S vira, faz assim, ó. Aí trava a roda e pega fogo e tudo. É assim que funciona, meu jovem. Eu freia o tal do S, né? Chique, hein? E bora desmontar, galera. Bora desmontar aqui que vou trocar a moninha, hein? Trocar a onda, meu jovem, hein? Vou arrancar a onda agora. Arrancar a onda aqui e cor e taca. Cor e taca. Taca e cor. Isso aí, ó. A moninha tá solta, senão eu ia deixar isso aqui mesmo. Mas tá solta. Ficou assim, ó. A mona tava meio judiadinha. Desmontei, já arranquei as monas. E vamos lá trocar a mona agora, hein? Trocar a mona aqui, ó. E vai ficar chique, viu? Colocar a moninha nova. Já que tá desmontada, colocar a moninha nova, né? Colocar a mona ruim não veio, não. Aproveitar que tá desmontada. Agora a gente vai ali comprar a mona. Comprar a mona e... Coloca pra trás aqui. Comprar uma moninha nova, colocar, pegar a mona nova, né? Já que tá aqui desmontada. Colocar no sapatinho aí, ó. Colocar no sapatinho. Sapatinho aí, ó. Vem almoçar aqui, meu jovem. Vem almoçar aqui, ó. Chique demais. Almoçando, velho. Vamos almoçar. Almoçando, se tem no meu vidinho, hein? Só olho. Chique demais. Vamos aqui, ó. Aqui no Rosário, hoje. Almoçando aqui, né? Depois de um pega lá, né? Voninha nova, galera. É a moninha nova, eu disse, hein? Voninha nova, vamos aqui. Montar com a mona nova já, né? Aproveitar que tá desmontado já, hein? Montar os patinhos com a moninha nova, hein? Essa moninha aqui tá nova, mas tá solta. A outra tá mais fina, hein? Então vamos trocar tudo, galera. Trocar tudo, eu disse, hein? Tem que lavar, galera. Tem que lavar, hein? Tem que lavar, hein? Tem que lavar, hein? Não é só meter a lona e cortar aqui, não. Tem que dar uma lavadinha. Lavar com dízio. Deixar bem lavadinho, ó. Lavar pra ficar bem limpinho, pra facilitar aí. Facilitar o trabalho, né? Aí, ó. Limpinho. 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 Limpinho, não, né? Limpinho. 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 Vamos lá. Ó, ficou chique, hein, galera? Os plantos patinho, só olho, hein? Chique demais. Só colocar amanhã. Amanhã não é que coloca, hein? É amanhã. Hoje o dia acabou, hein? Mas amanhã a Serina estamos lá de novo. Cor e taca.